A CIDADE NO BRASIL Meu pai não falava muito sobre o passado. Com uma exceção. Uma vez, enquanto fazia sua viagem habitual entre Riad e Medina, ele decidiu parar para atender um caronista. Olá. Assim é meu pai. Sempre ajudando estranhos. Mas esse homem era diferente. Ele pediu para ser deixado na saída 77. Uma estrada para lugar nenhum. Antes de sair, o homem deixou um recado. Cuidado com as bandeiras negras. Jamais se esqueça de que a única lealdade deles é com eles mesmos. Ele aconselhou meu pai a juntar soplementos e fugir. Encontre um lugar seguro e isolado e esconda-se lá. E acima de tudo, fique atento. Foi exatamente isso que fizemos. Oh, vidente. Meu pai o chamou assim, já que ele previu o fim de tudo. Depois disso, os bandeiras negras e outros grupos paramilitares começaram a lutar pela supremacia na região. Tudo foi destruído e queimado. E depois deixado para trás, para apodrecer. aqueles que não foram assassinados nas ruas acabaram morrendo de fome e congelando em suas casas. Todas aquelas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas morreram com medo. muito frio, muita fome, principalmente medo. E depois disso, as coisas conseguiram piorar. Um dos grupos paramilitares restantes contaminou todo o abastecimento de água. Uma simples gota destruiria todo o seu sistema imunológico. Foi quando o inferno começou. Cidades inteiras apagadas da existência. Eliminadas sem dó nem piedade. A terra destruída. Os sobreviventes não tinham mais nada em que acreditar. Nada além da nossa fé na humanidade. e um no outro. Esquece. Entendeu o que eu disse, né? Entendi. Por isso eu disse pra você esquecer. Meu pai não vai deixar você ir pra lá, entendeu? Pois eu não aceito. Eu vou falar com ele. De homem pra homem. Tá duvidando de mim? Check, mate. Eu não tava prestando atenção. De novo. Pai! Pai!! Pai!! Esteja sobre toda a paz, � ba b oxe! Paide, nos acompanha. Quantos são? Eu só vi um mais. Volte pra lá. E fique pronto pra me dar cobertura. Shoaib. Agora não, Jamal. Depois a gente conversa. Pai, escuta, eu vou com você. Nem pensa. Pai. Marian. Para de me tratar como criança. Você sabe que eu posso ajudar lá. Eu sei, querida. Ninguém aqui é mais capaz que você. Por isso que eu preciso que fique aqui e cuide dos outros. Duas batidas, deu tudo certo. Três, deu problema. Eu não sou. Eu sou. Eu não sou. Eu sou. Eu sou. Ela está doente. Foi a água. Me ajudem, por favor. Eu não estou gostando disso. Por favor. Vem aqui. Vem. Espere um pouco. Pode ser a armadilha. Não. Ela tem a idade da minha filha. Shoaib, não abra o portão. Por favor, me ajudem. Ou me matem logo. Eu tenho que tentar. Segura. O que meu pai está fazendo? Espera. Não se preocupe. Ele sabe cuidar de si mesmo. Shoaib. Feche o portão assim que eu voltar. Shoaib! Espera. datasets peda. Não se preocupe. Há porque... Cinco meninas na fonte a cantar, ou meu coração só uma vai levar? Cinco meninas na fonte a cantar, três se foram, mas duas ficam lá. Se eu fosse você, eu ficava bem quietinha. Abaixa a arma. Dá a garota. Abaixa a arma. A garota primeiro. Abaixa a arma! Solta no chão. Ela fica comigo. Qual é o seu nome? Não te importa. Com quem você está? Não te importa. Eu sou a boa Issa. Eu sou... Só um vagabundo. Não sou afiliado a ninguém. O que você quer? Responde. Quero água. Preciso de água. Eu te dou um galão. Mas me entrega a moça. Mas é... Muita generosidade. Toda aquela água que você tem lá? E só um galão pra mim? Eu pensaria melhor. Aquilo não é só pra mim. E se eu te der um presentinho além dela? O que você acha? Tipo o quê? Tenho munição. Um bom estoque. Nove milímetros? Não. Palas. Vinte e dois. E sete e meia dois, você tem? Não. Mas eu tenho... Ei! Calma, boa Issa. Relaxa um pouco. Eu já disse, é um presente. Espera. Eu tenho isso. Deve ser útil. Nem precisa de arma. Qualquer prego ou alfinete já provoca o disparo. Elas criam o caos. Eu não quero isso. Escuta. Eu te dou três galões de água. E você me dá, moça. Você e seus amigos somem daqui. E nunca mais voltam. Não precisa da permissão deles. Calma, calma. Essa discussão é só entre nós. Tem razão. Essa discussão é só entre nós. Chuaib, volta aqui! Não estou conseguindo fazer a mira. No caminhão! No caminhão! Chuaib! Kaled! Gabá! Vai logo, pai. Antes de eles largarem as armas, ou eu vou... Tudo bem aí? Tudo. Não atirem! Eu só estava de passagem. E eu ouvi a briga de vocês. Podem acreditar em mim. O que te trouxe aqui? Estou atrás de abrigo. Tem bandidos em todos os cantos desse país. Eu só queria encontrar pessoas de bem. Está sozinho? Gubi! Gubi! Alguém mais? Não. Somos só nós dois. Tu achou? E aí? É bem, pôjúca. É uma sâmã de tenei. Sim. Se importa se eu pegar a minha faca? Vocês estão com os caras que atiraram em mim? A Gubi não fala a nossa língua. Ela é curda. E meu curdo não é muito bom. Mas de alguma forma até que conseguimos nos entender. Você não pode falar? Você quer que você seja em Roshbach? Roshbach. Pai! Está tudo bem. Não se machucou? Se você fosse mais preciso, tinha matado quem me salvou. Tá, mas eu pensei que ele tivesse como... Eu sei o que você pensou. Está tudo bem. Meu nome é Chuaíbe. Esse é o Caiz. Meu nome é Musa. Foi você que salvou meu pai? Obrigado. Entra. Pelo menos para limpar a ferida. Meu filho aqui era capitão do time de futebol. Artilheiro por dois anos consecutivos. Que Allah o abençoe. Sinto muito pelas mortes. Vai acontecer com todo mundo. O que é 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 Entra a garota aqui na minha. Tá, tudo bem. Tudo bem, o sangue não é meu. Moussa, é minha filha, Mária. Como vai? Moussa, é minha filha. Meu nome é Moussa, Gubin. Oi. Bem-vindos. O lugar é grande. Fiquem à vontade. O que era este lugar? Era uma fábrica de asas de avião. Há quanto tempo estão aqui? 318 dias. Que absurdo, Shoaib. Esses dois não podem ficar aqui de jeito nenhum. Calma, calma. Eles descansam e eu falo com eles amanhã. Mas você viu que ele anda com uma faca, não viu? Vai permitir que ele ande por aí armado? Tá decidido, Jamal. Eu falo com ele. O que aconteceu? Tá tudo bem? O que você quer, filho? O Moussa. Ele tem que ficar aqui. Só o Moussa? Aissa. Não conhecemos essas pessoas, meu filho. Nem esse homem, nem os defeitos dele. Mas ele salvou a sua vida. O que mais você tem que saber? Precisamos ter cuidado. O mundo mudou. Ter cuidado não impediu minha mãe de ficar doente por causa da água. Eu fiz tudo o que podia para salvar sua mãe. Precisamos de um plano melhor do que apenas ter cuidado. Foi o que o vidente disse para fazer. E eu tenho fé em Allah. Você confia em Allah. Mas não quer se preparar para o futuro. Temos que assumir o controle do nosso destino. Não jogue a gente num pântano fingindo que isso é normal. Já chega. Você tem que entender que eu só quero... Você fala inglês? Ela só fala curdo. Você me fez um grande favor e eu agradeço por isso. Podem ficar algumas noites, mas não muito mais. A menos que vocês não tenham mais para onde ir. O costume não é deixar que os novos hóspedes tomem uma decisão dessas somente depois de comer um pouco e descansar? Por favor. Como vocês se conheceram? Encontrei ela num bairro abandonado. Eu estava escondido há meses desde que o marido morreu. Foi assassinado, na verdade. E ficamos juntos desde então. O destino deve ter nos unido. Não acha? O que aconteceu com ele? Esquartejado. Membro por membro. Cada um arrancado do corpo dele. Por um grupo alto intitulado de... que decidiu que ele não era digno... de viver. Gulbin escapou por um milagre. Felizmente, eu encontrei ela. Eu acho as minhas cicatrizes um sinal de beleza. Você pode traduzir? Eu era professora. Quando tudo isso começou. Fomos feitos reféns na nossa escola. Um comandante rebelde passou a mão numa professora. Aí eu pulei em cima dele. Três rebeldes acabaram entrando. Eles me estupraram. Depois jogaram ácido no meu rosto. E eu sobrevivi. Se eu soubesse que esse seria o preço... para continuar viva, teria feito de novo. Eu sou diretor de teatro. Eu era. Antes disso tudo. Sempre ensinei meus alunos... a usarem o amor como instrumento de autoafirmação... e para que eles ganhassem mais confiança... em cima do palco. Confesso que queria que pelo menos um deles ainda estivesse aqui... para ver a Raya. Uma pessoa armada com amor. Com nada além do mais puro amor. E ela usou para lutar... contra a brutalidade... e o ódio no mundo. E eu? É claro. Me apaixonei por ela... e ela acabou retribuindo. E depois de muita insistência... nosso amigo Chuaib nos casou diante de Alá. Ó alma... Tens que saber no fim... De onde vem... Tanta tristeza assim... É um sonho... Ó alma... És como o vento... O sonho... É teu alento... Vai ser assim... Um vento, um sonho... É salva, enfim... Sem perguntar... De onde a tristeza... Vem... Ó alma... Tens que saber... Do fim... Tem alguma coisa estranha... O quê? A Gulbin tem medo do tal de Musa. Como você sabe disso? É só prestar atenção nela... Sempre fica aflita e nervosa... Quando ele tá por perto... Bom... O modo como ele olha pra todo mundo... Ele tá escondendo alguma coisa... Esse homem salvou a vida do nosso pai. Ainda assim... Cuidado nunca é demais. Tudo bem... Mas por mim ele fica. Mas você conhece aquele homem, Aissa? O certo é ele ficar. Nós já fizemos mais que o suficiente por eles... Eu digo... O Musa tem até amanhã pra decidir se vai ficar ou não. E se ela só estiver com medo de ficar? Descansem. Vamos ter a resposta deles amanhã. Boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Boa noite, pai. A faca. Por que você confia tanto nesse cara? Por que você acha que sabe de tudo nesse mundo? Como se você soubesse alguma coisa, seu idiota. Me chama de idiota mais uma vez que eu vou contar pro pai sobre você e o Daoud. Ah, vai, é? O quê? Virou criança de novo? Foi você que começou. E você sabe que eu nunca contaria pro nosso pai, não sabe? Senhoras a dit ATP e o Ao fazer Iberian, disse que você ficou navida 먹을 Yes Spot 5 agora, mas elas são loucinhas mais frases emuttores que sucedam com a e-mail para sempre. Tchau, Tchau. O que é isso? O que é isso? O que vale para os outros, vale para mim também. Não? Não. Não. Está me testando, não é? Não estou, não. É claro que está. Você não me conhece. Esta faca e eu somos bons e velhos amigos. Amigos para sempre. E então, como vai ser destemido líder? Você confia em mim para manter esta faca embaixo do meu travesseiro? Ou você pretende matar a Gulbin e eu? Se tivesse a intenção de matar vocês, não teria recebido vocês com um jantar. A menos que quisesse nos engordar como cabras antes do abate. Ou eu falei uma mentira? Isso não faz sentido nenhum. E eu não quero transformar isso num teste. Pois eu acho que agora é tarde. Olha, moça. A não ser que já tenha decidido se fica ou não. Você é um hóspede. E os hóspedes respeitam as regras da casa. Então a sua faca vai ficar no armário junto com as armas. É minha palavra final. Eu só estou brincando com você, homem. É só uma brincadeira. Esta faca... é meu objeto mais querido. É sério que se considera o Aether testibando de cuidados aqui? Confiança não se dá. Confiança se merece. Lembre-se bem disso. Agora eu sei onde você guarda sua comida, sua água e as armas. Adeus, então. Seu destemido líder. Indigno. Eu sou o Aleph e o Ya. O princípio e o fim. Chegou a hora de separar os mais fortes dos mais fracos. Separar os dignos... O que é isso? Dos indignos. Quero, pois está a morte. Papai, vai. Sousa ela! Sousa! Tujiiwaki den. Debejar abandon. Então... Alguém traz alguma coisa? Uma toalha, qualquer coisa! Pai, olha pra mim! Olha pra mim, pai! Olha, olha! Mari... Aissa... Me... Desculpem. Não! Não! Pai! Receber estranhos, Danisso. O que aconteceu? Daoud! Sai! Aissa! Aissa, espera! Daoud! Aissa! Apareça! 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 Aissa! Aouda! Mato Fennaki! Aos joelheviam elaiê! Opa! 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 Cadê ele? Vão deixar ele fugir! O meu pai tá morto! Qual é, gente? Cadê ele? Você não vai a lugar nenhum! Eu vou matar ele! Hoje não! Eu vou matar ele! Hoje não vai! Vamos cuidar do papai! Jumbo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele nunca me tratou como um. O que você fez foi coisa de homem. E confiamos em você e na sua irmã. Eu também. Acredite. Só estou vivo por causa do seu pai. Quero ser seu braço direito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. O que? Lavo. Depois eu lavo. 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 Segure isso aqui. Aí, você espera. Eu subo. Não, eu vou. Eu quero. Seu pai dizia para cada um carregar seu fardo. E esse, esse é o meu. Eu acho que vou precisar de uma mãozinha. Adriss. Toma coitada. E aí, eu vou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t O que foi? Por que estão me olhando assim? Vão deixar esse moleque mandar em vocês? Querem me explicar por quê? Porque é filho do Chuaib? Eu sabia que estava descarregada, eu só queria assustar. Eu não ia fazer nada. Aissa, nós estamos do seu lado. Não se preocupe com a gente, Jamal. Vai se cuidar sozinha. Eu não ia fazer nada. Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar ele. Eu não vou deixar ele. Eis que éramos sete. Que papo é este? Vocês caíram. Aquele tal de Mussa vai vir atrás de vocês. De cada um. Como ratinhos. Logo, vocês vão sair rastejando dessa pocilga, desesperados atrás de água. É questão de tempo. Aí, vamos voltar a nos ver. Acha que fizemos o certo? Acho que o plano do Mussa funcionou. Vamos lá. Marion. O Jamal tem razão. Ninguém vai sobreviver sem água aqui. E o Doge? Vai ser difícil levar ele. E o que a gente vai fazer? Precisamos de um plano. A única opção é procurar água. Mas eu tenho certeza que é isso que o Moussa quer. E cada um de nós tem que estar bem preparado. Se é a guerra que ele quer, é a guerra que ele terá. Nós estamos fazendo a coisa certa. Não temos escolha, Issa. Tudo pronto? Pronto. Issa! Eu vou com vocês. O quê? Não precisa. Eu faço questão. Mariam. Estamos mortos de cansaço. Alguém poderia terminar esse turno no nosso lugar? Eu não posso abandonar o David. Ahz? Podemos confiar nela? A gente já está fazendo isso. Aham. Vamos. Vamos! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?